Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro, vamos começar mais um vídeo O Fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida, né galera? Galera, eu tô tentando de tudo pra fazer conteúdo pra vocês, vários vídeos por dia É porque tá tendo alguns eventos pra mim, pra eu apresentar, sem ser sobre o canal E tá sendo um pouco difícil, mas tô trazendo conteúdo pra vocês Como essa semana não tem PEPB, não tem CPV, só na outra semana que vai ter o PEPB, né galera? Na outra semana, no comecinho de abril e depois do PEPB vai ter do Paraná, né? Do CPV Galera, muita gente faz essa pergunta Cadê o Renan? Se o Renan já chegou nessa etapa? Se o Renan se classificou? Se o Renan vai correr o campeonato CPV esse ano? E eu vou dizer a vocês, tudo começou esse ano quando lá no B+, ele recebeu a proposta pra correr na mina Gol de Rojo Foi a equipe WS, correu também um animal no derby, né? Que ele ia correr o Mister, um ótimo animal Foi, correu no derby, correu também na mina, mas na hora que ele foi disputar um dos campeões, né? E teve que se ausentar, né? Pois teve uma batida na sua perna, onde teve que se afastar das pistas E a partir daí, o WS colocou outro competidor na mina, que foi o Netinho E também, o Renan já tinha um contrato com o Grupo DM pra correr no Boston Cashfish E com a regra do CPV, que era 4 inscrições pro competidor, agora é 2 Ele não podia correr nos dois animais, ele ia focar só em um, que era o Boston Cashfish Foi, galera, mas não correu a do B+, correu, mas não foi pra final, né? Até se classificou, mas não competiu no B+, nem no Palmeiras Soriano Nem também na Arena Champa, e em outra etapa também, que teve lá no Análise Soriano, no Benelore E ele tinha postado, galera, a caixinha de perguntas no Instagram E muita gente fez perguntas pra ele, vai correr o portal esse ano? E ele simplesmente disse que não vai correr todas as etapas, só algumas Então, galera, isso pode prejudicar um pouco o Renan, né? Pois, se ele disse que não vai fazer a temporada completa, só vai correr algumas pra se apresentar É porque ele não tá focado esse ano pra competir, né? Não sei o motivo, o que aconteceu, se ele vai correr outro campeonato, outras etapas Mas, eu só fui trazer aqui esse conteúdo pra dizer o que ele disse, né? E por que ele não tá indo pra essas etapas, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Fique com Deus na cena parecida, né? Atualmente, ele tá competindo no Boston Ó, ele foi para o Rufina, mas não vai para a etapa do CPV Não sei o que tá envolvido nisso Então, galera Eu expliquei o que eu entendi e o que ele falou Trouxe pra vocês Canal do Luanzinho, sempre deixando vocês informados Trazendo as melhores informações Já deixe seu like, seu joinha Inscreva-se no canal Comenta o que você acha do Renan O que você achou desse vídeo Que Deus abençoe sempre o Renan Todos nós Todos envolvidos do nosso esporte Todo mundo do mundo Nossa família Amigos E animais Que Deus, nosso Senhor Abençoe sempre E que o livro do mal Ilumine nosso passo E perde nosso pecado E abençoe nós sempre Então, valeu Tamo junto sempre Uma boa tarde pra todos vocês Que Deus, nosso Senhor, a parecida Nos ilumine sempre Amém, Senhor Amém, nossa Senhora Boa tarde Tamo junto